Esse é o Gugu, o percursionista da Restart! Ah, ele nem sabe tocar! Cheguei que os dias passaram, meu beijo que nosso pra sempre acabou E nada do que nos foi contado, desejos e sonhos, que a vida mudou E hoje eu acordei, pensando no que eu fui, o que eu ia te dizer As verdades, as mentiras e todos os fãs que eu fui, o que eu ia te dizer Não vou deixar você, não vou deixar você, não vou deixar você É, rapaz, o barulho é louco, rapaz, agora vamos nessa aqui, ó Ih, a peça aqui, ó, mexe o coração da gente E eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sem mim Fazer sem dinheiro Vai! Pra mostrar que o meu coração Que só vai te curtir Com uma bela melodia pra dizer Vai, Talu! E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Se leva comigo Agora tá gravando sim E esse é meu bom Cadê o tema, Gugu? Que eu vou improvisar Batman! É o Batman, por que que eu vou rimar? O Batman é aquele maluco que parece um morcego Mas parece que tá dormindo o dia inteiro no sossego No sossego tipo e como estilo dormindo na rede Tipo e a grande É a mulher que eu vou comendo VDC! Esse é o Michael Sascha do Monstro S.A. E o canal VDC tá aqui pra te mostrar O cotidiano desse namoral Que é o Luano, o Vitinha, a Paola É sem igual Ele vai filmando E eu vou improvisando Vou cantando, vou rimando A mulher que essa é meu mano Vai! Esse é o ventilador Que tá fácil no vento E a gente vai respirando no momento Cadê o tema, Gugu? Tá demorando pra caralho Parece até o Romário Na banheira, meu irmão Cadê o tema desse som? A gente vai esperando Ah, moleque, esse é meu Pokémon! Pokémon o quê? Tu ainda joga isso? Se liga, moleque Esse improviso Esse aplicativo já foi lá pro cacete E eu jogava até lá no catete Tá ligado o catete? Que tem aquelas praias Tem areia pra caralho E as minas lá de cima Nova York Nova York Que eu nunca fui Mas eu vou continuar improvisando Com a mulher que eu sou do ruim Tá ligado o ruim? Aquele maluco É maneiro Tu não conhece Mas eu rimo com ele O dia inteiro E a gente vai rimar Curtindo o som Essa é a improvisação Ah, moleque Esse é meu bom Copo! Essa é a improvisação Desse copo cheio vazio Ah, moleque Se liga que nesse copo Eu desconfio Sabe por que eu desconfio? Pra você Que esse copo Tá meio cheio ou vazio Só você que vai ver Ninguém vê Esse copo cheio vazio Cadê o improviso? Ah, moleque Eu vou rimando até o rio Vou curtindo a improvisação Nesse moleque É meu bom Ah, moleque Eu tô meu bom Vai Rio de Janeiro Tu tá demorando muito É, eu agora vi Agora vi É, é Bem mole Ele falou Rio de Janeiro Tu sabe qual é Tu anda no Ipanema Ou tu pega a barra da mulher Tu anda com o celular na mão Por pena de ser assaltadão Os malucos vai fazendo aquele arrastão Tu vai praquela praia Tu pensa que tu vai ser roubado Aí tu pega o celular E bota aqui intocado Tu bota intocado Porque tu tem medo de ser roubado Ah, moleque Eu vou fazendo o meu improvisado Cadê o teu maluco? Praia Eu já falei da praia Agora falam tu E na praia tem areia Tem menina Tem churrasco E o cachorro Oh, moleque Eu tô na suspinha Mano Tu tá demorando muito Tô, velho Eu mandei ele Mano Eu falei Gugu, eu vou rimar aqui Tu tem que falar nos temas Ele tá demorando demais, mano É doidão Não, eu que tô rimando E tu demora, pô Tu viu que tudo que você falou Eu rimei Eu não errei nada O que que eu errei? Nada A gente tava aqui fazendo Sem filmar Acertei tudo Só que ele tá demorando demais, mano Até acabou aqui, ó Tenta você agora Eu não sei É complicado Nem ferrando pro pai, né? Pode não, não, cara Vai Quero ver Vou dizendo aqui Pro Gugu rimar Curtindo o som Rap improvisado Amo, moleque Esse é meu dom Vou curtindo O que improvisado Meu irmão Vou mandar o tema Pra ele Eu quero ver Fazendo esse som Gugu Fala tu Meu Red Bull Fala de bicicleta Das Ele não sabe Porque ele não tem a rima na cabeça Moleque Eu vou rimando até na esquina Tá ligado Esse hook aqui Eu vou te mostrar A moleque Eu vou improvisando Eu vou esculachar Tem também Esse Chaves Tem também O YouTube Tem também A Ferrari Tem um monte Dá o seu madruga Tem também Esse quadro aqui A placa do YouTube 100 mil inscritos Se liga Nesse Coringa Tá só no bug Vai As vezes falha, né, mano? É só no bug É só no bug Vai Vai Eu tô conversando aqui Vai, continua você Ele não tem a vibe Ele não tem a vibe Vai, Gugu Som aqui no VDC Que tu pode crer Que o Dudu vai rimar A moleque pra tu ver Ele tá bem maneiro Ele tá bem baixinho Ele é bem gordinho Ele tá de azulzinho Nesse copo vazio Na mão Meu irmão, curti no som O cabelo dele Tá arrumadinho Meu bom Ele vai curtindo a rima Na moral Estilo lá na esquina Vem curtindo esse som real Vai Ele não sabe Ele não sabe Ele não rima Ele não sabe rimar Vocês tinham que estar vendo Que eu tava rimando aqui Sem filmar, cara Mas mandei, não mandei? Foi, foi Não sei rimar? Mandou, mandou É nóis Nada? Não vai nem tampar nada? Velho, não dá Eu tenho que pensar Tenta só uma estrofe Só uma estrofe Eu tenho que pensar Um exame pra tampar alguma coisa E ainda é uma doidão Não, tenta, tenta Ó, o segredo de fazer um rap É saber o que você vai falar na rima Então você já pensa Que você vai falar rimando com um Ó A rima que eu vou usar Vai ser coração Eu vou curtindo aqui A rima com o Gugu, meu irmão Eu vou curtindo o rap E a mulher que quer de coração Entendeu? Vai, Gugu Ele foi embora Olha lá Eu vou curtindo o rap Com o Dudu, meu irmão Eu vou fazendo a rima Aqui de coração Vai, tenta cantar isso Vai 1, 2, 3 Vai Eu vou curtindo o rap Com o Dudu, meu irmão Eu vou curtindo a rima Que é de coração Vai, vai Vai, vai 1, 2, 3 Vai Eu vou curtindo o rap Com o Luba Que é meu irmão Eu vou curtindo aqui A rima do meu coração É isso aí Ele conseguiu Aí, ó Eu vou curtindo o rap Que essa aqui É meu irmão Eu vou curtindo Com o Gugu De coração Aí, ó É assim, pô Vem Mesma milha Pra minha chefe E pra minha amiga Que é a esposa Do meu outro chefe Só Chega Eu falei que não quero mais fazer chocolate Vocês estão no VDC, galera Mas Paola tá fazendo live com a minha conta No Live Me Arrasou Inclusive, se você não baixou ainda Baixa o Live Me Pra trocar ideia com a gente Às vezes a Paola participa Também das lives O que que a Nicole falou? O que? Hoje é sexta-feira Nada muda isso, galera Que dia lindo Que depressa Que que foi, gente? Ai, amor Pera aí Você é gorda? Eu sou gorda O que que foi? Por que que a sua vida tá chata? Só porque você não dá Ih, a Paola tá dando uma de psicóloga pra Nicole Nicole, não fique mal Não fique mal E parabéns Uma seguidora nossa Que tá ali na live Ai falou que Tá triste Então parabéns pra você Caraca, a Paola tá interagindo com vocês na live E eu tô interagindo com vocês no vídeo Só que a live já tá indo E o vídeo vai depois Enfim Baixa lá o Live Me Pra interagir com a gente A gente conversa direto Né? Gente, deixa eu agora assistir a minha série Tá em casa Me dá? Ponto Cego A série muito legal Spotlight Chegou na segunda temporada Chegou agora Beijo Deixa eu ir lá pro meu escritório Fazer minha live Ah, mano Entrou uma lavadeira aqui em casa, velho Tô com medo, mano Odeio bicho dentro de casa Sai daí Pegar a vassoura pra espantar ela Vem aqui Vai lá espantar ela pra mim, filho Pega ela lá, filho Eu não quero machucar ela Só quero espantar Vai, Garrone Ai, tô com medo dela vir na minha cara Pausa aqui, bichinho Pra te botar lá fora Isso Nossa, que medo dela vir na minha cara Vai, filho Vai embora Vai Botar ela lá em cima do telhado Foi? Ficou? Ficou aí? Ficou, né? Ufa Que apuros Achei que seria mais difícil Galera, hoje é sábado Paola ficou o dia inteiro na casa da irmã dela E eu dormi o dia inteiro Tava sem luz aqui em casa até agora Acabou de voltar a luz Tô aqui de boa hoje, cara Hoje eu não vou fazer nada Tô só em casa Só vendo televisão Só vendo televisão Sabe aquele dia que você fica em casa só De boresta Não tem nada pra fazer hoje Ontem eu já fiz Dei uma voltinha ontem Nem filmei nada ontem Não quis levar a câmera pra rua Mas eu dei uma voltinha Fui ali na pracinha ontem Com um amigo meu Foi bem legal Ô, o que que você vai na frente? É, eu perguntei Ela falou que é belitidade Mete o pé da frente, mano Você é de menor Eu que tenho que ir na frente Que eu sou gordinho, meu irmão Três, né? Três obesos E a magrinha quer vir no banco dela à frente É, tira, amor Vamos lá buscar o Miguel na escola E o Miguel Foi a criança rebelde Hoje Conta aí pra galera Não, não é fácil não Não, fala Não, conta aí Que foi engraçado realmente a foto Primeira aulinha Na piscina hoje Que ele teve Recreação na piscina na escola Se liga na foto Depois tu me manda pra botar no vídeo Tá Aí O Miguel Tinha que usar boia de braço Toca de piscina Só que ele nunca gostou Ele não gosta de botar boia E muito menos toca Ele não gosta nem de boné direito A única criança da foto Sem boia É o Miguel É o rebeldinho Eu ainda mandei um whatsapp Pra professora Falando Olha, querida Você vai ter um trabalho com o Miguel Pra te dar trabalho Não, a gente sabe que ele é meio rebobado É Verdade Tadinho Não, rebobado não, né? Esse não Ele é meio rebelde Rebeldezinho Gente, agora deixa eu falar Caraca, liga esse ar aí, meu Tá mó calor, meu irmão Tá mó calor Fala, meu irmão Gente, todo mundo sabe que eu tenho uma testa Aí, que que eu tive Eu entrei Ai, tá passando mal, peraí Deixa eu falar Agora, eu aprendi o truque do mestre Que é o quê? Pra diminuir minha testa Porque olha só É ridículo O que que eu fiz? Agora eu tô repartindo meu cabelo no meio E tô botando Gente, olha Tá escondendo todo E eu acho que fica bonito Meu cabelo assim repartido no meio Fica liso Fica bonito Gente, só vou usar assim agora Porque, ó Diminui minha testa Não tô falando só pra puxar do saco não É, obrigada E tipo, ficou muito bom Eu gostei muito E eu só vou usar assim agora o meu cabelo Que diminui minha lã testa E fica bem melhor Mas um monte de gente vive falando Que não acha que você tem testão Cara, não é doida Não, sabe porquê? Eu já mostro Eu fico mandando várias fotos Aí eu fico me mandando várias fotos Aí quando eu acho que alguém tem testão Aí o pai mandou, ó Essa aqui tem testão Eu já mostrei pra ela Vocês acham que a Manuela tem testão, gente? Comenta aí Eu mostrei pra ela Da minha subida Hashtag Manu testão Ou hashtag Manu test... Eu tô mentindo Não, ó Deixa eu mostrar É porque eu uso o truque do mestre Mas, ó De novo? É muito grande Vamos lá buscar o Miguelzinho na escola Isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? Quando eu buscava de vez em quando A Manuela na escolinha Eu já te busquei algumas vezes No sementinho Três vezes Três vezes nada Já te busquei mais vezes Aí eu vou buscar o Miguelzinho na escolinha É muito fofinho Cadê ele? Cadê o Miguel? Mesma escola Eu botei Eu botei um saquinho aqui do lado Oi, Miguel Oi, Miguel Oi, Miguel Oi, Miguel Ele nem me viu Olha o Guiquel Eu botei um saquinho aqui do lado Eu botei um saquinho aqui do lado É o Guiquel Você nem me viu, Guiquel Essa formada aqui não é dela não Tá chorando Ô, Cholão Ô, Titi veio também Nadou, né? Em que houve? O Guiquel não quis nadar muito Nadou sem boia, né? Dia de piscina hoje Eu já sabia que ele não ia Oi, Guiquel Oi, Guiquel Você nem falou com o Titinho Ih, tamanhoso Miguel tamanhoso, gente Tamanhoso Não quer Tá chorosinho Hoje foi dia de piscina Viu a mãe Ele já praticamente ficou chorando Vocês viram isso, né? Ai, menininho maluco Desde pequeno Mais capeta do jardim Agora eu sinto